O texto de hoje é Provérbios 22,16 Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidades. Uma coisa que Deus detesta é exatamente essa inversão de moralidade. É aplaudir o que merece ser punido e punir o que merece ser aplaudido. Deus fica extremamente irritado com isso, com gente que oprime o pobre, ainda mais para enriquecer-se. Pessoas que praticam a corrupção, por exemplo, que o dinheiro que deveria ser encaminhado para cuidar das pessoas mais pobres da sociedade, a pessoa desvia esse recurso. Isso aí pode ter certeza, se nessa terra não for punido, na eternidade com certeza será. E o texto também diz, quem faz cortesia é o rico, com certeza vai passar necessidade. Simplesmente porque a pessoa é rica, a pessoa fica babando ela. Ai, fulano é demais, fulano é importante, mas peraí, e as coisas erradas que esse rico fez? Não, não importa, ele é rico. Hoje as pessoas estão tão sem dinheiro, que quando elas encontram alguém que é rico, elas passam por cima de todos os erros dessa pessoa, em nome da bajulação, para ver se ganham alguma coisa. Isso é odioso aos olhos de Deus. E quando encontra um pobre, já logo tem uma maldição para dizer para ele, ah, você está assim, porque Deus está... Não, às vezes Deus não está punindo nada, nada. É a situação em que a pessoa está, é o país estar assim. Eu e você temos que tomar muito cuidado, para não aplaudir quem merece ser punido, e não punir quem merece ser aplaudido. Seja louco por Jesus.